Música Os moradores da região do zoológico municipal vão ser vacinados contra a febre amarela em casa. A ação da prefeitura começa nesta quinta-feira depois da confirmação da morte de um sagui que tinha o vírus da doença. Inicialmente serão administradas 500 doses por dia. Caso algum morador não esteja em casa para receber a vacina, os profissionais da saúde vão deixar uma senha com horário marcado para que ele seja vacinado na UBS Rosa de França. Música